Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Capricórnio, Capricórnio, tudo está bem, Capricórnio, o que você espera do ano novo, hein? Vamos ver? Olha, Júpiter governa seu inferno astral, portanto explore a cautela que herdou do seu signo e não tome decisão impensada, perfeito? Desconfie de projetos grandiosos e de assuntos relacionados com saúde e dinheiro. Mas saiba também, por outro lado, né? Conquistas inesperadas podem surgir. Aproveite, tá bom? Na vida profissional, hein? Você não vai medir empenho para progredir. Aliás, Capricórnio sempre pensa em crescer, né? Seus dons serão valorizados pelos superiores e você poderá criar as condições ideais para se candidatar a um cargo de maior prestígio. Só tenha cautela com descrenças e com algumas diferenças, alguns problemas, né? Entre 18 de abril e 5 de setembro. E a saúde capricorniana, hein? Contará com mais vitalidade e os primeiros meses do ano, Capricórnio, serão muito benéficos para você mudar hábitos, diminuir o sedentarismo e adotar a prática de exercícios físicos, beleza? E como isso melhorar a sua saúde. Setor financeiro, Capricórnio, não faltará coragem para você se arriscar, embora, embora deva conter o seu entusiasmo entre 10 de maio e 10 de julho, tá certo? Já entre 14 de maio e 6 de novembro, pode ter ideias inovadoras para ganhar dinheiro ou, de certa forma, para incrementar a sua renda, beleza? Na paquera Capricórnio, Júpiter e os outros astros vão reforçar o seu lado audacioso, que nem sempre você demonstra, não é verdade? É. Não pense duas vezes para se aproximar do seu alvo e testar as suas estratégias de sedução. Pode despertar grandes paixões, inclusive, em gente que você conhece, hein? É, Capricórnio. Vida 2. Janeiro, abril, maio, junho, agosto e setembro serão meses super indicados para você focar nos projetos que traçar com sua cara a metade. Passeios, viagens, filhos e fatos ligados ao ambiente doméstico devem caminhar do jeitinho que você e sua alma gêmea esperam. Beleza, Capricórnio? Aí, portanto, as previsões para o seu signo no ano novo. As previsões mais completas você encontra nas minhas revistas de previsões em todas as bancas da cidade. E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018. Legenda Adriana Zanotto